Porque a Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária, deflagrou, gente, nessa semana, começou, na segunda-feira, inclusive, a mega-operação Narcominas. É uma operação da polícia que está sendo realizada em todo o Estado, viu? Vamos assistir aí e entender pra que essa operação foi deflagrada e até quando ela vai acontecer. Na 4ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, responsável pela região da Zona da Mata, a operação está sendo realizada nos cerca de 1.700 quilômetros de rodovias estaduais e federais, 24 horas por dia. A ação tem a parceria do Departamento de Estradas e Rodagens e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, além de outros órgãos. O dia 26 de junho faz referência ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, data definida pela Organização das Nações Unidas desde 1987. A operação tem como foco conscientizar a população sobre a importância de combater problemas sociais relacionados às drogas ilícitas. O efetivo da Polícia Militar vai estar presente em cerca de 30 pontos na nossa região, realizando abordagens e buscas em veículos e também condutores. Essa operação, portanto, terá como objetivo o combate ao tráfico de drogas. E as operações serão realizadas nas rodovias com buscas em veículos e condutores, com abordagens, com uso de etilômetro e todos os equipamentos disponíveis à Polícia Militar Rodoviária para fiscalização de entorpecentes. É, você está vendo ali a Operação Narcominas, que vai se desenrolar até o dia 2 de julho. A gente vai acompanhando ali depois para saber o balanço da operação, o resultado, quantas apreensões, quantas prisões são feitas ali. É uma operação importante de combate ao tráfico de drogas que acontece em todo o Estado. A gente vai monitorar os resultados dessa operação, que está sendo operacionalizada pela Polícia Militar Rodoviária, que é um braço da Polícia Militar que atua nas rodovias da região, nas rodovias de responsabilidade estadual. As MGs, AMGs, MGCs, LMGs, tem um montão de nomes, né? Mas tudo tem MG e algum número, é uma rodovia de gestão estadual. Tem, inclusive, alguns trechos de BRs, né? Que ficam entre algumas cidades, que também são de responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária. Essa operação está acontecendo nessas bases, a gente vai acompanhar e depois dos resultados divulgados, a gente volta aqui para poder fazer esse balanço.